Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma programação do programa Fazendo a Diferença em Direitos Humanos, uma parceria da TV Câmara com a Secretaria de Direitos Humanos. É isso mesmo, um programa que fala especificamente de direitos humanos. Quero mandar um abraço aqui para o meu diretor, Lairo Rodrigues, e o nosso secretário de Direitos Humanos, Wilson Damasceno, muito obrigada por mais uma oportunidade. Olha que bacana, nós estamos começando já o mês de outubro, olha, tantas informações aqui para vocês. Mês de outubro é o mês das crianças, mês de campanha do outubro rosa, então nós vamos trazer muitos especialistas aqui na área para falar um pouquinho para vocês da importância desses temas para a gente poder trabalhar no nosso município. E para hoje, nós estamos com uma data de uma pessoa especial aqui, uma pessoa maravilhosa, ela que é professora Isabel Nogueira, que há mais de 30 anos atua em sala de aula e também especialista em psicopedagogia e fala um pouquinho para nós sobre comunicação não violenta. Ela também tem uns scripts, faz alguns vídeos aqui na TV Câmara. Ela é uma pessoa muito especial aqui no nosso município e especialista na área de comunicação não violenta. Mas antes disso, quero que ela se apresente aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Lu. Um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Trazendo alguma contribuição. Deve, deve. Como professora é muito importante, né, gente? O papel que os professores cumprem para a formação de cidadão e cidadãs no nosso país. Parabéns a todos os professores e aqui representado pela professora Bel. Bel, posso chamá-la, né? Com certeza. Professora, fala um pouquinho para mim da sua trajetória, né? Você que é mãe também, sua filhinha está aqui nos nossos estudos. A nossa filmadora, filmando tudo, registrando tudo. Fala um pouquinho para mim da sua trajetória até chegar a essa carreira maravilhosa que você, como professora aqui no nosso município. Eu sou formada pela Unesp de Marília, em pedagogia. Olha, na Unesp dela também, né? Também sou unespiana, somos amigas. Aí, ó. Trinta anos em sala de aula, né? Trabalhando com crianças de diferentes idades, conhecendo não só o aluno, mas toda a sua família. Então, eu sempre gosto até de fazer contas, né? E eu falo, nossa, ao longo de trinta anos, se cada turma tem uma faixa de vinte e cinco, trinta alunos, quantas pessoas eu já dei aula, né? Nossa! E multiplicando ainda pelos seus pais. Então, é muita gente, é muito trabalho já. Muitas gerações e muita gente. É, eu acho bem legal que, às vezes, quando tem uma reunião de pais, eu já dei aula para o pai daquele aluno. Uau, que legal! Nossa, são muitas vivências, descobertas, muita experiência humana, né? Que eu acho que, realmente, é uma coisa que me completa, que eu gosto muito. E a professora nasceu em Marília mesmo, professora? Eu sou de Pompeia. Pompeia? Aqui do ladinho. Beijo, pessoal de Pompeia. Olha que gente bacana, olha. Pompeia. Professora, fala um pouquinho para mim, então, desse novo conceito aí que as pessoas estão utilizando da comunicação não-violenta. O que é isso, professora? Fala para mim. Olha, comunicação não-violenta é algo que deixa as pessoas um pouco confusas por causa do nome, né? É, isso é verdade. Não-violento. Nós temos a tendência de olhar uma palavra e analisar somente ela sem considerar a amplitude. Ah, é tudo ao pé da letra, né? Tem gente que é a flor da pele, né? O pavio curto. Quando se fala de comunicação não-violenta, então, a gente precisa entender que proposta é essa. E, para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre como ela foi criada. A comunicação não-violenta é um modelo de comunicação criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Olha... Ele foi psicólogo. Ele nasceu em 1934, se eu não estou enganada, e ele foi jovem na década de 40, nos Estados Unidos, na cidade de Detroit. Uma cidade que foi um cenário, um palco de muita luta civil contra o apartheid, porque o apartheid era aquele sistema de segregação racial, que separava brancos de negros. Então, os negros não tinham acesso aos mesmos ambientes que os brancos. Então, o apartheid foi algo que causou muito problema, muito conflito. E, então, Marshall vivia aquela adolescência nesse cenário de conflito, na qual ele também foi vítima. Ele era branco, mas ele era judeu. Ah, olha que interessante. Então, ele apanhou, ele sofreu violência, bullying, dentro das escolas. Naquele tempo não se falava em bullying, mas hoje a gente dá esse nome. E, então, ele vivia esse cenário, essa vivência dele de violência, mas, ao mesmo tempo, ele vivia um cenário de amor dentro da sua casa. Olha! A sua avó recebia todo o cuidado da sua família, e a sua família era amorosa, não só com a avó, mas com as demais pessoas. Olha! E aí, desde novo, ele pensava, porque as pessoas, no mesmo ambiente, na mesma situação, e, às vezes, até extrema violência, são capazes, umas, de serem compassivas, amorosas, solidárias, enquanto outras reagem provocando mais violência e causando ódio, revolta. Então, essa dúvida, esse questionamento do Marshall, levou com que ele, na sua trajetória de vida, ele se formou em psicologia, fosse buscando entender o cerne da violência, o que leva à violência. Então, ele dedicou a sua vida a isso. Hoje, a comunicação não violenta é um modelo de comunicação presente em mais de 60 países. Então, ela é utilizada para conciliação de povos que lutam com guerras civis mesmo, guerras bélicas, mas ele também, a comunicação não violenta, pode ser usado comigo, com você, com qualquer pessoa. E, se tratando de mês da criança, a gente precisa conhecer essa proposta para saber que nossas crianças precisam entrar em evidência e a gente pode usar a comunicação não violenta para aplicar na nossa família e trazer mais benefício para elas. Ah, isso que é interessante. Aqui, a professora Isabel nos deu um... Claro, ela não aprofundou, porque só um programa não ia dar conta, né? Da bagagem de todo esse acúmulo que o psicólogo, né? Que eu posso dizer, o psicólogo Marshall, nos ensinou aqui, deixando esse método para nós, a comunicação não violenta. Mas, também, podemos aplicar em qualquer ambiente, né, professora? Desde a sala de aula até no nosso ambiente de trabalho, né? Qualquer. Principalmente no ambiente de trabalho, porque, geralmente, ali a gente já quer sair nos perrecos, brigando, qualquer coisinha, a gente já fala nos gritos, não é mais chefia, né? Sim, pois é. Porque eu trabalho com equipe grande, não é fácil, uma equipe diferente, diversificada, a gente tem que saber lidar com a comunicação, né? Sim. E me dá umas dicas, então, professora, o que a gente pode fazer, então, com relação a mediações de conflitos? Quando acontece um conflito, como que a gente tem que desenvolver? Como você bem disse, em qualquer... onde há relacionamento, essa proposta entra como uma luva, ela entra perfeitamente. Eu tenho trabalhado com o coaching de crianças, adolescentes e, nesse processo, a gente tem trabalhado com as famílias, porque todo processo dura por volta de três meses, mas as famílias têm que estar presentes em algumas sessões. Então, eu transmito esse modelo, essa informação e treino com os pais. Olha que legal. Isso é legal. Nada como a família, né? Porque a família também, dentro da família, também é um processo de educação, não formal, mas a gente aprende também a comunicar, né? Sim. Não, a família é tudo. É essencial, é tudo. A família é tudo. A gente pode passar por necessidades físicas, mas o relacionamento, o senso de pertencimento é tudo. Então, até ontem eu fiz um vídeo no Instagram falando da eleição. Muita gente briga na época da eleição, muita família... Poxa vida, isso é verdade. Entra numa discórdia completa, isso causa sofrimento. E fora óbitos, violência, gravíssimas. Violência. E eu sempre pontuo que a família, em primeiro lugar, a violência da eleição não pode tomar conta, né? Sim, sim. Então, aí, nos relacionamentos, a comunicação não violenta entra na medida que ela, que a gente se propõe a fazer. Na medida que a gente identifica que a nossa história de educação de filhos é violenta. Mas é violenta como? É violenta tanto fisicamente como emocionalmente. Olha... Por exemplo, quando a gente quer corrigir uma criança, um filho, que ele está fazendo birra, por desconhecimento, por não entender o que é a birra, nós batemos numa criança. Ah, eu apanhei muito. Eu vou ter que abrir aqui meu coração para a professora. Mãe, você não ouça isso, mãe. Mas era a espada de São Jorge, era o chinelo havaiana, já voava na cabeça das crianças. Era assim que nós era criado. E até hoje, né, o senso comum, os pais, os avós falam, não, é a melhor educação. Não é dessa forma, né, professora? Não, não é, não é. Conta para nós um pouquinho mais. Já que você tocou nesse assunto, vão tocar na ferida. Não pode. Nós acreditamos que... Nós somos a única espécie que acredita que educar, educar deve se ter a bater. Nós somos a única. Muitas crianças sofrem com isso, né? Muito, muito. Antimostratos, a gente vê muito isso. Porque a gente acredita que quanto mais bater, mais educa. E não é, não é nada disso. Então, a comunicação não violenta, ela é o seguinte, ela vem dizer para a gente que qualquer comportamento de uma criança, de um adolescente, de um adulto que não está em conformidade com a normalidade, se está agressivo, se está triste, se está deprimido, se está agitado, é um sinal para olharmos e falarmos assim, alguma coisa essa pessoa está precisando, ela não está identificando o que é que ela está precisando e para isso, eu preciso olhar para ela e ver esse comportamento como um sinal. Então, a minha criança está com birra, eu não devo bater, eu devo fazer ao máximo tentativas para acalmá-la, porque ela tem uma necessidade que ela não sabe também dizer. E não é dando celular na mão, né, professora? Não, não, não é dando celular. O que você orienta nesses casos, professora? Porque eu acredito que essa é uma realidade de muitas famílias. É uma realidade. Então, a comunicação não violenta, ela é para a gente olhar para o comportamento de uma pessoa que está inadequado e não reagir, porque isso gera mais violência. Mas é a gente olhar e falar, ver o que está por trás dessa violência. Se a criança está fazendo birra, provavelmente ela está com sono, provavelmente ela está com fome, provavelmente ela quer a nossa atenção. Sim, verdade. E aí, as nuances da violência. Se a gente é indiferente ao nosso filho, se ele faz qualquer movimento ali que nos desagrada ou a gente quer jantar com os nossos amigos, a gente quer entregar um celular para o nosso filho, um tablet para ele ficar brincando e nos dar sossego o tempo inteiro, é uma violência, Lu? Olha, não sabia. Você acredita? É uma violência na abordagem do Marshall. Por quê? Porque a indiferença é uma violência. É uma maneira de excluí-lo, de deixá-lo isolado. Isso. Olha. Então, nós precisamos... Por isso que a gente, até na Bíblia diz, o conhecimento liberta, né? Perfeito. O conhecimento nos faz despojar dos preconceitos, das atitudes equivocadas, né? Para que a gente tenha ações corretas, adequadas, que contemplem aquilo que realmente está acontecendo. Então, por que o processo de coaching dá certo com o adolescente? A gente pode falar assim, nossa, adolescente, nossa, tem que ter uma paciência com eles. Primeira coisa que eu falei para você hoje, nossa, isso é uma benção, porque trabalhar com o adolescente não é fácil. E aí, quais são os elementos que o próprio Marshall diz que a nossa comunicação se torna violenta, mesmo que a gente não agrida fisicamente? A nossa comunicação é impregnada de crítica. Então, o nosso adolescente, a nossa criança, vem falar para a gente, pai, estou sentindo isso. Nossa reação é dizer, é porque você não sabe. É. Eu já falei para você. Você é desse jeito que você é. Eu já te avisei. Você fica assistindo o programa até tarde. Está doendo por causa disso. É. É bem isso mesmo. Então, a gente não acolhe. Não pode fazer isso. A gente não acolhe. Nosso movimento é de enfrentar. É de ataque. É de ataque. E é exatamente isso que gera violência, 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 porque a gente já fica para o ataque, porque, segundo o Marshall, a gente tem somente dois lados que a gente enxerga, da defesa e do ataque. Olha. Então, quando a gente está nesse esquema de defesa e ataque, a gente está sempre agindo com distanciamento. E a gente precisa superar isso para ter um olhar de acolhimento. Se o meu filho adolescente não conversa mais comigo, ou se a criança está tendo um péssimo resultado escolar, não é criticando, não é insultando essa criança, esse adolescente, não é comparando ele com outra pessoa que a gente coloca como modelo. Sempre entre irmãos. Entre irmãos. Ah, seu irmão, você viu lá seu irmão? Ele passou no vestibular. Ah, seu irmão. É sempre essas comparações. É perigoso, não é, professora? Nossa, a comparação é uma das piores coisas que a gente pode ouvir. A pessoa se sente inferior mesmo, né? Sim. É, sempre pensando, se sentindo inadequado, né? Então, é isso que Marshall nos coloca. Para a gente sair dessa posição, a comunicação não violenta é isso. Vamos sair dessa posição oposta de ataque e defesa, onde a gente ataca as outras pessoas, não ouve. Enquanto uma pessoa está falando com a gente, às vezes contando alguma coisa, a gente já está atacando ela. Nós não estamos ouvindo. Então, quando ele fala da não violência, não é só agressão física, mas é a gente se colocar numa posição de compassividade. Ouvir o outro com amor. Lembrar que aquele outro ser humano é o mesmo que você. Sim. Aquele ser humano que é uma criança, você também já passou por aquela etapa, você também já teve medo, você também já teve insegurança, você também já se sentiu inseguro, incapaz, você também precisou de apoio. Então, como adulto, eu olho para aquela criança e eu entendo, ela precisa das minhas orientações, ela não precisa da minha agressão, da minha violência. Porque o mundo já está dando isso gratuitamente, mais dentro de casa. Não é bom, não é saudável. Verdade. Então, para a formação dessa pessoa, se ela recebe o meu carinho, o meu amor, a minha atenção e os meus limites também. Porque não é porque eu vou amar essa criança que eu também não vou dar os limites para ela. Eu vou contando historinhas para ela, eu vou conversando com ela, entendendo que as mesmas reações que ela tem, eu também tive naquele momento da minha vida. Então, eu preciso ser compassiva, eu preciso ser empático com essa pessoa que é a minha criança. A nossa criança precisa dessa doação. E essa doação só começa quando nós passamos a ser compassivos conosco, generosos conosco, amorosos, afetuosos. A partir desse momento, eu consigo me doar. Olha, que interessante isso, professora. E é muito isso, né? Se a gente também não tem o amor próprio, o autocuidado é empatia, como que eu vou passar isso para outro, né? Infelizmente, a gente vê muitas famílias desestruturadas, porque anterior a elas, os avós, também praticavam essas comunicações não violentas, né? E acaba reproduzindo, né, professora? Infelizmente, acabam não tendo referências, como você, que está trazendo muitas informações aqui para nós. Vocês viram que legal? Que bacana aqui as informações que a professora nos trouxe. Infelizmente, já estamos chegando ao final. Olha, gente, passa rápido, né, professora? Muito rápido. Muito rápido. Mas a gente poderia ficar mais tempos falando aqui, hoje nós estamos fazendo um recorte aqui para o mês das crianças, então ela está fazendo dicas e informações de comunicação não violenta com seus filhos. E aí, professora, então, para a gente poder chegar aqui aos nossos conclusões finais, o que você poderia dar mais dicas para os pais, até para os professores, né, dentro da sala de aula, como que a gente tem que se comportar? Eu vou deixar aqui, por último, uma frase que serve como baliza para o professor, para o pai, para a avó, para o avô, para qualquer pessoa, de qualquer idade. Marshall diz que todo comportamento inadequado, toda agressividade é um sinal de uma necessidade não atendida. Então, quando a gente vê uma criança que está agressiva, incomodada, aflita, é para nós olharmos para aquele comportamento e olharmos o que é que ela está precisando, porque isso está sendo gerado por uma necessidade. E a gente tem que olhar para a necessidade e não para o comportamento. Entendi. Então, meu filho, minha criança, ela está agressiva comigo? Ela está boca dura, gritando? Ok, não dê atenção para isso, olhe isso só como um sinal. Olhe o que está por trás, converse com essa criança. Filho, vamos conversar? Tranquilamente, me diga, se for para pedir alguma coisa para mim, ou dizer o que está te incomodando, o que é, filho, o que está te incomodando? Eu vou ouvir, eu vou te ouvir. E vamos tentar buscar a solução juntos. O papai e a mamãe também precisam aprender. Ótimo. Porque eu não nasci aprendendo. E você vai me ensinar e eu vou conversar com você e a gente vai crescer. A gente vai ser melhor. Isso, sim, é formar para a paz, para o crescimento da inteligência emocional dos pais e da criança. Porque ninguém nasceu sabendo ser pai ou ser mãe. É uma aprendizagem diária, mas quando a gente é compassivo, quando a gente percebe e se conecta com a nossa humanidade, as coisas começam a caminhar. Olha. Eu fiz uma palestra dia 10 de maio no Teatro Municipal, né? Então, esse tema foi bem detalhado. Olha, que legal. Em novembro nós faremos uma outra palestra também. Já vai estar aqui de novo em novembro, então. Para a gente divulgar esse trabalho belíssimo. Teremos outra palestra no Teatro Municipal, falando sobre um tema muito importante para a família, né? Acerca do adolescente, dos filhos. Olha que bacana. Então, já preparem-se para estar presentes. E se eu puder dar uma indicação de leitura, essa daqui. Deve. Vivendo a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Mas ele tem vários livros. Esse daqui é um deles. Qualquer livro que você comprar, que você ler, porque não é só comprar, você vai ter muitos esclarecimentos e... Olha que bacana. Aproveite bastante. A indicação de leitura aqui da nossa professora, gente. Com o professor não pode faltar um livro, né? Ah, não pode. Muito bem. Parabéns, professora. Obrigada. Fala um pouquinho para nós, então, onde a gente consegue procurá-la nas suas redes sociais, como a gente pode acessá-la, né? Se você faz assessoria para as famílias também. Sim. Porque, querendo ou não, né? A professora trouxe muitas informações aqui. E quem não tiver oportunidade, né, de poder assistir, pode acessar as redes sociais, fazer perguntas para ela, é isso? Sim. Para tirar dúvidas mesmo, que eu acho que é muito importante, né, professora? Sim. E, como você falou, sinais. Observem os sinais. Na dúvida, procura uma especialista aqui, ó. Como que a gente faz para procurar você? Ó, no meu Instagram é professora Isabel Nogueira. Tudo junto, Isabel com Z, que tem gente que me procura com S e não acha. Isabel com Z, hein, gente? Por favor. É, então, pode me procurar sim. Lá tem muito conteúdo interessante, né? Bem específico mesmo para a criação, para a educação de filhos. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se quiser deixar lá a sua dúvida, pode me mandar um direct. Estou lá à disposição. Perfeito. É isso aí, gente. Mesmo as crianças, a gente não podia deixar de falar da importância de diálogo com as famílias, com os nossos filhos, de respeito, de empatia, de resiliência. Enfim, comunicação não violenta. Para falar um pouquinho para vocês aqui, essa especialista maravilhosa que trouxe um monte de informações aqui, professora Isabel Nogueira, há mais de 30 anos em sala de aula. Uma pessoa que estuda, que entende dessa metodologia e que está aqui em Barilho, ó, morando aqui com a gente. Então, acessem suas redes sociais, tirem suas dúvidas e tenham acesso à informação. Isso sim faz a diferença na vida de vocês. Nós vamos fazer um rápido intervalinho e já já a gente volta. Beijo. Tchau. Tchau. Olá, meu nome é Imes e meu sinal é esse. Olá, meu nome é Jéssica e meu sinal é esse. E temos uma novidade para vocês. Marília, conta agora com o Núcleo de Libras. O Núcleo de Libras prestará um serviço de intermediação em português e libras por meio de videochamadas que permitem a comunicação entre pessoas surdas e os serviços públicos municipais. coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos, o Núcleo de Libras atenderá serviços como UBSs, Unidades Básicas de Saúde, UPA, Unidades de Pronto Atendimento, Ganha Tempo, EMEIS e EMEFs, e o PROCON, vários outros órgãos municipais e autarquias que tenham atendimento ao público e necessitem de intermediação entre o surdo e o funcionário público serão atendidos. O Núcleo de Libras atenderá de segunda a sexta, das sete e meia às dezessete horas. No WhatsApp, no final do vídeo, você confere o número. Porque incluir é um ato de justiça. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, voltamos a um rápido intervalo. E olha, gente, Mês das Crianças! Né, doutora? É! Eu tô aqui! Eu vim pra entrevista! Ai, que chique, gente! Olha que bacana! Hoje nós estamos fazendo um programa especial Mês das Crianças e minha amiga, Rosana Germano, terapeuta, massagista, enfim, ela não pôde vir. Ela veio falar do trabalho dela e de última hora ela me chama essa palhacinha, doutora Tulipinha. Tudo bem, aquela Tulipinha? Oi, gente! Oi, pessoal! Oi, bom dia! Olha, assim, é o seguinte, pessoal. Meu nome é Brigitte Bardosso com da Tulipinha. Nossa, que nome chique! Nome de gente chique, né? É, gente muito chique, sim. Mas tem dinheiro, tá? É, é, é. Não tem? É, é. Essa parte a gente pula, sim. Ah, então tá bom. A gente pula, a gente pula. Então... Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostou do nosso estúdio? Nossa, é muito legal. Tem um monte de luz, assim, um monte de iluminação. Eu fiquei, assim, me achando a importante, assim, a estrela. Porque eu sou estrela. Você é uma estrela. Eu sou estrela. Eu sou personal style. É? É, sou personal style. Eu faço, eu canto, eu faço um monte de coisa. Nossa, você canta, doutora? Eu canto! Nossa! Eu canto um monte de música, precisa ver. É? É, depois eu vou aqui contar um pouco meus dados. Daqui a pouco não vai sentar, então. Tem bastante canto. Gente, é isso. Esse mês das crianças, a gente também vai fazer homenagem aos palhaços, os palhaços claus, o povo das artes, da cultura, eles que nos alegram muito. E a doutora Tulipinha, ela tem um trabalho fantástico. A doutora trabalha, ela está desempregada, doutora. Então, eu vim aqui, eu vim aqui, na realidade, em busca de uma entrevista de emprego, né? Ah, é? É. Aí eu cheguei aqui e estou fazendo a entrevista. Eu estou passando pela entrevista de emprego. Você está de frente com a Lu agora. Agora, se eu vou ganhar esse emprego, não sei. Ah, vamos oferecer então emprego para você. É, tá. Pode ser? Só você fala aqui no programa que você quer um emprego. Ó, eu vim aqui, gente, buscar um emprego, na entrevista de emprego. Aí cheguei aqui e me deparei com a Luciana. É, agora vamos ver o que vai acontecer. Foi iludida, enganaram você. É, eu acho que eu tomei iluda, eu acho que eu fui assim, me enganada. Eu acho que a Rosana te enganou. E a Rosana, gente, mandou eu aqui. É, sim. Era para ela vir. Era para ela vir, mas ela não veio, ela não veio. Aí mandou eu. Aí para eu falar dela aqui. Então, você vai falar dela daqui a pouquinho. Eu vou, eu vou. Vai falar para mim, doutora, onde os seus trabalhos que você está desenvolvendo aí, quando você trabalhava com carteira registrada, assinada, né? Sim. Com cesta básica, ganhando milhões. É. Onde você estava antes? É, é. Então, antes eu trabalhava assim, numa empresa que era uma empresa assim, é privada, né? É. Não, mas não é privada. Uma privada. É, é aquelas privadas. É, é mais ou menos isso. Ah, mais ou menos? É, mais ou menos isso. Eu trabalhava lá, sim. Eu trabalhei por 10 anos nessa empresa lá, né? A minha amiga, Rosana, é. Melhor que você vai falar, doutora. A minha amiga, ela trabalhou lá 10 anos e lá era uma empresa privatizada, né? Então, tinha salário, tinha cesta básica, tinha assim, muitos, muitas privadas lá dentro também, sabe? Enfim. Mas, eu fiquei lá 10 anos, né? Trabalhava de escrever, escrevente, escrevia lá, nesse lugar. Escrevilia lá? É, eu escrevia lá. Aí, depois eu saí de lá e falei, não, vou, a minha amiga, Rosana, vai trabalhar por conta. Aí, começou a desenvolver esse trabalho, de fazer trabalho manual, atender o povo, fazer massagem, cuidar da beleza do povo, é? É muito legal, cuidava dela, cuidava de todas as pessoas. Olha. Nossa, e foi passando, foi passando. Aí, a Rosana falou assim, nossa, precisa fazer mais alguma coisa. Ajudar mais pessoas. E aí? Nossa. Ajudar mais pessoas. Ajudar mais pessoas. E ajudar mais pessoas. É assim. O que eu quis dizer com isso? É, eu acho que ela sentiu essa necessidade de deixar as pessoas mais alegres, de deixar as pessoas mais felizes, sabe? Mas não é tomando umas biritinhas, não fica alegre? É. A Rosana gosta de tomar umas biritas. Mas a birita não gosta, birita, eu só tomo água, suco, né? Guaraná, mais ou menos, não pode muito. Guaraná é muito açúcar, não pode. Tem muita açúcar, não pode, é. É mais suco, é assim, e água. E aí, a Rosana sentiu a necessidade de fazer essa ajuda, de sair assim, nas ruas, né? Cantando, cantarolando, conversando, vendo gente, vendo o povo. E aí, veio esse curso para ela aprender, virar, fazer o curso do Clown. Ela fez o curso? É. Tem que passar por um processo. Não dá para chegar assim, meter o nariz, pintar a cara e já sair rolando no chão, para os cachorros? Tem que aprender. Porque palhaço rola com os cachorros, né? É, a gente rola em tudo quanto é lugar. Se a gente quiser rolar aqui agora, já vai rolar. É. É muito bom rolar. É. Então, e aí? E aí, fez o curso de Clown, que é o curso de palhaço. Isso, a gente faz o curso, pessoal. Até depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, né? Depois a gente passa as informações para poder aprender. Ah, você é para a doutora Tulipinha. É, para poder aprender. E aí, depois que a gente faz esse curso, passa por um processo de aprendizado corporal, para entender a linguagem literária, né? Do palhaço. Ixi, você fala difícil. Você está falando difícil, doutora? É, é que a doutora, a doutora Bidji, já que sei bastante coisa, é que a Rosana Germanda, ela me ensinou eu. Ah, é muito chique. Mas ficar compoitada. É, estou vendo. É, ficar compoitada nos lugares. E aí? E aí, a gente passa por todo esse processo, aí a gente entra, assim, dentro dos hospitais. Dentro dos hospitais? É. Aí, a gente vai lá, que eu faço parte de um grupo, né? Eu faço parte de um grupo do Terapeutas de Sorriso, eu faço parte. Grupo Terapeutas do Sorriso. É, eu faço. Um beijo para os meus amigos terapeutas de Marília, os palhaços terapeutas, que também tem vários projetos aqui nos hospitais de Marília. Parabéns, viu, doutora? Era para você estar aqui. Era para todo mundo aqui. Mas aí chamou a Rosana para entrevistar e emprego, cheguei aqui. Foi iludida, foi iludida. Mas o que os terapeutas fazem no hospital? Então, a gente chega lá e a gente alega as crianças. Fechando o saco dos médicos? É. Fica atrapalhando o médico? De todo mundo. Fechando o saco do mundo? A gente puxa, literalmente, o saco de todo mundo. A gente puxa o cabelo, a gente puxa o saco deles. Vocês puxam o cabelo dos... Puxa? É, a gente faz assim. Puxa, eles ficam todos felizes quando a gente vai. É. Lá não dá para a gente buscar, assim, fazer entrevista de emprego lá, né? Não dá, né? É, não dá. Porque a gente vai, assim, lá, mais para conversar. É muita concorrência, doutora. É porque lá tem enfermeiro. Tem de tudo no hospital. Tem todo mundo lá, tem um monte de gente. E as crianças de lá estão felizes. E as crianças? Conta para mim. Como que é? A hora que a gente chega lá, assim, a gente chega já abraçando e conversando com eles. E eles ficam todos felizes olhando para a gente, assim. É, mas você canta também lá? A gente canta. Mas mostra uma música aí, então. Eu vou mostrar. Quem sabe faz ao vivo, né, Jânia? A gente faz assim. Essa aqui vai ser gravada. É. Eu vou aqui... Peraí, deixa eu tampar meu vídeo primeiro. Deixa eu tampar. Não, calma. Ah, tá. É, eu canto assim. É. É. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por vocês. Agora na versão pagodinha, como que é? Mas como é grande o meu amor por você. Aí, gostei, gostei. Ah, essa mulher é maravilhosa, doutora. É muito legal, né? Parabéns, doutora. Parabéns, parma, para eu. Para eu e para todo mundo. Ah, chique. E assim você chega cantando. É, a gente chega alegrando todo mundo, cantando, independente assim do tipo de enfermidade que eles têm, porque a gente chega lá não é para analisar essas coisas, né? Não, não pode. Então, a gente chega lá alegrando e eles ficam felizes. Ah, olha. É. A gente faz isso lá nos hospitais e também a gente vai para a comunidade. Vocês vão na comunidade? É, a gente vai lá. Nossa, conta para mim como é que é. Nossa, é de arrasar. Ai, eu queria o salão da quebrada. A gente chega lá, animado, brincando com um ex. E aí tu anima todo mundo. Até os grandão vêm. Os adultos? Vem todo mundo. A gente dança no meio da rua, a gente faz coreografia. Ah, mentira. É, a gente dança, a gente... Ela não anda, ela descila, ela é capa, capa de revista. A gente faz assim. Meu Deus. Faz todo mundo. A gente anda na passarela. Luz na passarela, que lá vem ela. Ai, gente, isso é muito chique, esses palhaços. A gente fica muito animado e eles ficam também. Ai, nosso coração fica quentinho. Ai, doutora, que bacana. É muito bom, muito bom. E aí, doutora, tem algum momento que você se emocionou com a criançada aí? Muitos momentos, muitos momentos. Tem aqueles momentos que a pessoa, que a criança já está, né, partindo, né? Então, assim, a gente não pode demonstrar que a gente está triste, né? Então, a gente coloca, assim, toda a nossa emoção, todo o nosso sentimento lá dentro e faz eles passarem momentos muito felizes enquanto a gente está ali. Olha, que lindo, doutora. É assim que a gente faz. Ah, você tem o dom da cura, do amor. A gente faz essa transformação, sabe? Olha, que lindo. É, e eles, assim, eles ficam olhando a gente como terapeuta mesmo, doutora. É? Porque nós somos, doutora. Mas vocês são terapeutas. Nós somos bestorologistas. Quê? Bestorologistas. A gente faz um estudador. Um estudador de bestorologia. Nossa, essa especialidade eu não conhecia. Mas tem, viu? É, bestorologista. A gente é besta por natureza. Que legal. É muito bom. Que bacana. A gente se diverte. É, doutora. E quanto tempo que você está nesse trabalho, nessa profissão, doutora? Ah, essa profissão já vai aí para quase 10 anos exercendo essa profissão. 10 anos. É. Nossa, todos os hospitais de Marília você já visitou. É, a gente já visitou alguns. Foi expulso de algum? Não? É, mas... Quando a gente chega, né? E aí a pessoa fala assim, vocês não podem ficar aqui. Agora não é o plantão do CEI. Vocês ficam badindo o plantão dos colegas do hospital. Aí eles falam assim, não pode ficar aqui. Porque agora é o plantão de outro, doutor. Aí nós falamos, não, mas a gente gosta do plantão. A gente gosta do plantão verde, a gente gosta do plantão rosa. A gente gosta de tudo quanto é plantão. É um monte de plantona bonita. Plantona bonita. É, a gente faz isso. Doutora, não pode. Aí fica assim, falando que a gente não pode. É assim. E o que mais, doutora? O que você tem nesse saquinho aí, doutora? Eu trouxe aqui o meu pandeiro. Eu vou pegar. Olha, dá essência, tá? Que eu tenho que pegar meus negócios aqui. Nossa, ela vai tirar um coelho da cartola aqui daqui a pouco. Aqui, ó, é que quando, agora a gente tá com o repertório novo. É, repertório novo. É, repertório novo. Então, assim, a gente coloca pra ficar o fone de ouvido, né? Assim. Que chique. Bem preparado, né? Tô vendo. Isso aqui é só pra profissionais, não amadores. É, é só pra profissionais que cantam. E aí, aqui, ó, a gente tem aqui. Ah, que gostei desse chocoalho aí. E esse é meu microfone. O seu microfone é uma flor, que bacana. É, microfone. Que inteligente, é que a gente quer o microfone. É. E aí, eu tenho aqui, ó. Agora, é o celular. O celular não é que é o celular. É, é porque tem aqui a música que a gente tem que fazer o repertório novo. Ah, tá. É. O repertório novo da música é assim, ó. Que agora eu vou colocar assim. Então, vamos olhar. Então, é um, é dois, é três. Você é a luz, é rai, estrela e lua, e lua, manhã de sol, meu iá, meu iô iô, você é assim e nunca meu não, quando tão triste se olha no espelho e sorria pra si. Ai, que tudo. Repertório novo. É chique, é chique, gostei desse repertório. Gostei. Tem vários repertório. Nossa, e valoriza a nossa autoestima, né? É, fica bom, não fica? Nossa, a gente fica maravilhosa. Tem que se olhar no espelho, sempre, pra poder falar oi, falar, eu tô aqui, eu existo, eu sou boa, eu sou bonita, eu sou bonito e eu quero ser feliz. Ah, que tudo. Essa é a dica da doutora Tulipinha. É isso. É a cura pra todas as almas. É isso. Obrigada a nossa autoestima. É muito bom. Nossa, mas você veio toda preparada com a rodinha. Eu venho aqui, tudo com as minhas coisas, assim, meus apretextos, e essa aqui é a minha bolsa, de quando eu vou buscar serviço, sabe? Aí eu levo, aí tem todas as minhas coisinhas lá dentro. Mas se quiser contratar a doutora Tulipinha, o que a gente faz, doutora? Eu tô buscando emprego, gente. Ó, aí vocês entram em contato no telefone, pode falar o telefone? Pode, pode. É 998265500. E as redes sociais da doutora Tulipinha? É, da doutora Tulipinha, por enquanto tá, hashtag Brigitte Bardot, eu conto a Tulipinha. Gente, que difícil esse nome chique, né? É. Mas aí a Rosana deixa eu usar o dela. O uso da Rosana, então. É, Rosana Germano, tá lá. Rosana Germano com G. É, Rosana Germano com G. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Ah, que bacana, doutora. Mais alguma dica, doutora, que a senhora tem aí? É. Os seus bestorologistas, para deixar aqui para os nossos amigos e colegas que estão nos assistindo. Sim. É, é que eu fico tão emocionada porque eu cheguei aqui para buscar emprego, né, gente? Eu cheguei aqui, vim fazer entrevista e ela tá aqui falando com ela. Mas eu tô numa entrevista, eu tô te dando oportunidades aqui, ó. Ó, ó, vou fazer o seguinte, ó, todo mundo fala que aceita eu para trabalhar aqui, vocês aceitam eu? Eu faço as coisas direitinho. É. Eu canto, eu danço e encanto. Ai, que lindo e encanta mesmo, seu jeito. E eu sou assim, personal. Doutora Tulipi, encanta muito. É. E aí, assim, ó, eu tenho uma outra música aqui também que é dessa repercussão nova, dessa... É repercussão? É repercussão? É, é repercussão. Repertório novo. É, repertório, é. É isso aí que vocês falaram. Vai lá, doutora. É, eu vou achar aqui a música que também é muito boa. É muito boa essa nova música. Pode falar palavrão, doutora? Nós estamos gravando, mas tem que cortar. Não tem palavrão, não. Ah, então tá bom. É. É assim, ó. Vamos olhar. É um, é dois, é três. Analisando essa vida hereditária. Ah, quero... Ah, esqueci. Ih, esqueceu? Esqueci. É música nova. Vai ter que procurar um médico. Não pode esquecer. Não pode esquecer da música, né? Mas como é repertório, né? Ah, quem sabe faz o livro? Você é uma artista. É, eu tô copiando aqui, porque é novinho, então eu tenho que lembrar direito. Ah, você é uma artista, quem sabe faz o livro. É, eu vou lembrar aqui tudo certinho da música. Então vamos lá. Vai, doutor. Vai. É um, é dois, é três. É que meu ponto aqui tá falando. Ah, tá, a produção, ó, o ponto da doutora aqui, ó. É, agora... Tá se olhando? Não, é, agora tá certo. O que é que chamou o pessoal? Não, agora já tá certo. Equipe, tudo certo? Um, dois, três. Analisando essa vida hereditária Quero lhe contar essa vida bem contada Analisando essa vida hereditária Quero lhe contar dessa vida bem contada Onde todos podem brincar mais e mais E o povo ser feliz mais, 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 mais E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima canta e o de baixo dança Não vamos fazer essas coisas sentado, doutor. Tem que dançar. Tem que dançar, é. Mas aqui, mas eu tô dançando. Na próxima a gente vai fazer dançando. Vai fazer a dancinha. É, vamos fazer com as crianças, que é muito legal. Ai, que legal. Parabéns, esse repertório novo, fazendo sucesso. Tá fazendo muito sucesso. Tenho certeza que vai estar entre as dez melhores agora Aí nas rádios, tocando. Isso aqui é pra profissionais, não é pra amadores, gente. Isso, isso mesmo. Chame um profissional. A doutora Tulipinha vai animar sua festa. Isso. É isso mesmo, doutora. A gente tá, assim, como voluntária. Muito shows agora. É, como voluntária e atendendo muitos shows mesmo. Amanhã nós vamos estar em Rosália, né? Fazendo animação lá. O que tem mais Rosália? Vai ter muitas crianças lá. É, a gente vai estar lá também. Levando muita alegria, brinquedos, doces, dançando, cantando e encantando com eles amanhã. Encantando as crianças? É. Não pode encantar. Mas é assim, é mágica. Ah, tá. Então tá bom. Então pode. Aí encanta. Aí fica todo mundo encantado. Ai, que gostoso, gente. Ai, que bacana. Então, Rosália, se prepare. Doutora Tulipinha estará passando por vocês. Isso. Criançada, curta aí, doutora Tulipinha, hein? Isso, vou estar lá. Sim, vão nas redes sociais aqui. Rosana Tormano. Isso. E pra mais informações, o telefone? 99-826-5500. Ai. Já chegamos ao final do nosso programa, doutora. Ah, tá ótimo. Eu já fiz aqui o meu recado e fica todo assim, as pessoas que gostam de ser voluntárias, entram assim nesse telefone pra aprender a ser mais e mais e mais. Isso mesmo. E o recadinho pras crianças, doutora? O que você manda? Seja feliz do jeitinho que vocês são. Não precisa ficar triste. Muito amor no seu coração. Um abraço da doutora Brigitte Bardoz de Oconda Tulipinha. Ah, que linda, gente. É isso aí. Nós chegamos aos nossos minutinhos finais do nosso programa. Muito obrigada, doutora Tulipinha. Muito obrigada, minha amiga Rosana Germano, que trouxe essa maravilhosa aqui palhacinha, que alegra os nossos corações, que tem um projeto social que faz a diferença na vida das crianças dos hospitais e com certeza vai fazer a diferença na sua também. Gente, chegamos aos nossos minutinhos finais. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Agradeço a nossa equipe e a produção aqui da TV Câmara e assistam a gente aí, canal 31.1 da TV ou nosso canal 21 na NET ou também nas nossas redes sociais, Direitos Humanos de Marília ou Câmara Municipal de Marília. Até a próxima, pessoal. Já tchau, doutora. Já tchau. Tchau. Até mais, gente. Beijo, crianças. Até mais. Beijo, molecada. Tchau. 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 Tchau.